Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. É o balanço geral. A partir de agora, combinado, não sai caro. Jequitinho e Mucuri, Vale do Asso, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, junto, misturado e abençoado. Notícia atualizada, tem informação, tem entretenimento, tem interatividade, tem! Com assinatura da pioneira, a TV Leste, vem! Balanço Geral, com Nicolé Desfelício. Eu aqui, você aí, parceria que deu certo. Graças ao bondoso Deus, né? Graças a Deus, né, amiguinho? Não me abandone, vem comigo! Terça-feira, 16 de julho de 2024. Esse dia é em homenagem a uma categoria que eu tenho certeza que qualquer um dos senhores aqui, tanto o Lamonier, como o Nike, a turma lá de cima, você de casa, tem uma pessoa que você conhece que tem essa profissão. Hoje é dia do comerciante, inclusive, homenagem póstuma aqui a meu pai, saudoso José Faustino de Moura, conhecido como Zé Crente, que era comerciante nato. Eu quero aplaudir todos os comerciantes da nossa área de cobertura. O que é isso, Lamonier? Bate palma com duas mãos, meu filho! Bate palma com a mão e eu... Obrigado! Senhores comerciantes, senhoras comerciantes, senhoritas, feita essa homenagem, vocês dão um descontinho pra gente aí, viu? É! O BG já está com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando... É, os meninos gostam de mostrar ali a ponte do São Raimundo em GV. É, engraçado. Alguém mandou uma mensagem pra mim, essa semana, pelo Instagram, dizendo que era pra eu fazer um apelo lá, que no meio da ponte, bem no meio da ponte, ali embaixo, tem um patinho que está com o pé preso na pedra, diz que tem semanas. Aí pediu pra falar com o bombeiro, tem jeito da Dani olhar isso pra mim, Dani? O pessoal falou isso ali. É. Diz que a pessoa passa e viu o patinho com o pé preso ali na pedra. É, curioso, né? Curioso, é. Aí a ponte do São Raimundo, por onde passa o progresso, que está escrito 2010 pra mim aqui, é 2024, não? Ah, é o zoom. Essa ponte, isso aí é uma rodovia, tá? É a rodovia Santos Dumont, apelidada de Rio Bahia. O código dela é 116BR116, por onde passa o progresso e de vez em quando, hein, Lamonier? De vez em quando ela está bem encalhada. Diz que vai ter outra ponte aí, sabia? Hã? Falaram que vai ter outra ponte aí, hein? Hã? Que ano? Você pergunta isso pra mim? Ah, rapaz, eu sou jornalista, não sou de vinho, não, é? Tem também imagens ao vivasso da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando ao fundo a região da Ibituruna. Olha, esse quadro é bonito. E tá ventando lá, hein, Lamonier? Ó. Hã? Tá ventando, rapaz. Olha que ventania. Essa câmera tá no alto da torre aqui, né? É mostrando uma outra perspectiva. É a mesma ponte que você viu na abertura aí, mas numa outra perspectiva, né? Tá aí, ó. Lá à esquerda tá o Parque de Exposições. É a exposição agora só 2025. A temperatura pode chegar a 33 graus. Umidade relativa do ar varia entre 42% e 82%. Vem comigo porque tem informação no ar. E o balaio tá cheio, ó.